Meu nome é Irineu Fernandes Lobão Eu nasci em Santos No dia 29 de setembro de 1957 Às 10 horas da manhã num domingo Minha mãe pastou, sabe? Porque eu desde a 1 da manhã Que ela sofreu até às 10 da manhã Eu estava sentado, eu não queria nascer O médico falou, você tem que nascer Fui bastante rebelde Apanhei bastante do meu pai Eu aprontava demais Eu gostava de aprontar com as minhas irmãs Eu escondia as calcinhas dela, uma da outra E elas se batiam e eu morri da risada Depois descobriu que era eu que aprontava e eu apanhava Então eu sempre apanhei, mas nunca criei trauma por isso Eu acho que foi a forma que eles tiveram de me educar Porque pra mim bater o tapa certo A chinelada certa no momento certo Quando era necessário, eu tinha E hoje eu fico até sentindo falta de Dessa, sabe? Essa chamada, esse pegar no pé Porque quando você perde ele, você sente falta disso Mesmo que você possa ter mais idade Você vai carregar isso pro resto da vida Aí fiz o meu exército Fui indo pro quartel também Eu não queria mais Eu fui Mas foi bom Aprendi tanto Aprendi a valorizar algumas coisas Em sequência, eu perdi o pai e a mãe Eu, com 19 anos, eu acabei Tendo a minha própria independência Não quis morar com ninguém Como eu sou solteiro até hoje Graças a Deus, estou tão bem Eu entrei na ECA com 24 anos Eu acho que foi em 1980 Por aí, em 1980 Eu sou meio péssimo pra idade Mais ou menos Entrei pra escola de arte dramática Interessante, né? E foi por acaso Aí eu queria mais Aí eu falei, não Ali eu percebia que eu não ia crescer muito Falei, vamos tentar Lá na administração E é onde eu estou até hoje Isso se faz um total Totalizando com a EAD 32 anos de ECA Eu tenho um respeito, um carinho por essa escola Como fosse minha segunda família Perdi algumas coisas na minha vida Por causa do meu trabalho E é isso que às vezes as pessoas não pensam Um relacionamento de 14 anos foi pro espaço Por quê? Eu entrava às 9, às 8, às 7, saia às 11 Meia noite, trabalhava no sábado, no domingo Até que a pessoa falou, ó Tchau, foi embora Paciência, vamos seguir em frente E a escola, eu peguei ela bem jovem Na época que eu entrei Ela só tinha o prédio principal Bloco A, bloco B e bloco C Aí com um tempo foi construído o conjunto das artes Aí foram se ampliando os departamentos E foram aumentando os espaços E hoje nós estamos com uma estrutura de 9 prédios Quem começou com um prédio Hoje tem 9 Eu entrei na época da máquina Datilografia Entendeu? Aí foi pra máquina elétrica Agora temos computador A tecnologia tá vindo Até na ECA Tem a tecnologia E aumentou muito Hoje o trabalho que alguns alunos fazem Não faziam antigamente Porque não tinha uma estrutura Hoje temos uma estrutura Eu entrei, acho que a ECA Estava na sua infância Eu peguei a adolescência da ECA A maturidade dela E aprendi muito com ela Aprendi com os alunos Aprendi com os professores Aprendi com os colegas de trabalho Os funcionários E eu cresci junto com a escola Porque eu cheguei aqui jovem Continuo jovem espiritualmente Eu vivo feliz comigo mesmo No meu trabalho Na minha família Com todas as perdas Que eu tive na minha família Com todas as perdas Que a escola teve Eu tava junto Alguns professores se foram Alguns colegas Também se foram Alunos Funcionários Até teve um caso interessante Uma professora do departamento de jornalismo Professora Gisele Ela faleceu E antes de falecer Ela pediu pro filho dela Jogar as cinzas dela Na janela do Irineu O Irineu sou eu Tá lá, jogou, ficou Fica em paz Eu não tenho nada Problema nenhum com a espiritualidade Eu sempre gostei dela E a gente sempre se dava bem Eu digo Que eu sou uma pessoa Que eu gosto de transmitir muito amor Eu gosto de abraçar as pessoas Eu gosto de beijar as pessoas É que nem uma grande família Mas são tudo irmão Bom, eu Eu tinha tomado um remédio pra dormir Porque eu tava muito cansado Naquele período Eu tomei o remédio às oito Onze e quinze Ligaram o da ECA Dizendo A ECA tá pegando fogo Foi meu primo que atendeu Ele me acordou Me sacudiu Eu acordei Levantei Eu falei Como a ECA Pra mim a ECA inteira Tava pegando fogo Todos os prédios Da maneira que me passou Eu fui a primeira pessoa A chegar aqui Eu cheguei às onze e quarenta e cinco Eu cheguei O incêndio Iniciou no segundo andar No departamento de comunicações e artes No núcleo de telenovela Aí chegando aqui Eu fiquei desesperado Porque Ligar pra Deus do mundo Ligar pra diretor da escola Que era o professor Que era o professor Valdenir Caldas Que era o diretor Ligar pra ele Ligar pras secretárias Ligar pros chefes De departamento Foi uma loucura Eu sei que eu consegui Ligar pra todo mundo Eu sei que uma hora da manhã Aqui na frente Tava lotado de gente De professores Alunos E funcionários E a minha preocupação Era com os alunos Da produção Porque os alunos De produção Eles ficavam Às vezes no prédio Até de madrugada Dormiam na sala de produção Porque às vezes Ficavam trabalhando O trabalho deles Do curso Tudo E eles acabavam Adormecendo Dormindo dentro do prédio Isso acontecia Uma vez ou outra A minha preocupação Era com aquela sala Porque até explicar Pro bombeiro Onde era a sala Era complicado Eu entrei no prédio E fui E o incêndio acontecendo Porque a minha preocupação Se tivesse algum aluno Ali dentro Funcionaram não Porque os porteiros Estavam embaixo Mas graças a Deus Naquele dia Não tinha nenhum aluno Do departamento de cinema Na área da produção E eu Como eu conhecia Todos os docentes Da casa Eu sabia exatamente O que a escola Estava perdendo Porque tinha Alguns docentes Da casa Que perderam tudo A vida dele Toda estava Dentro da sala dele Ele não tinha Mais nada Para provar Para mais ninguém Porque perdeu tudo Num incêndio E foi muito doloroso Principalmente O professor Virgílio Que hoje Já desencarnou Era uma pessoa Tão meiga Tão doce Eu vi o sofrimento No gosto dele Ele queria subir Eu não deixei Porque eu sabia O estado Que estava a sala dele Não sobrou nada E a maioria das salas Estavam próximo Aquela sala Que começou ao curto Não sobrou nada Só cinzas Os arquivos Ficou tudo Retorcido Sabe Arquivo de aço Se você vir Ele parecia Um Um negócio Esquisito Era deprimente Ver aquilo A telenovela Perdeu muito Nessa época Porque ela tinha Um acervo Maravilhoso Dentro da escola E foi destruído Com esse incêndio Que foi uma fatalidade Foi uma fatalidade A gente nunca Imagina que isso Vai acontecer Na nossa casa Os alunos Sabiam o que Estava acontecendo Os professores Ficaram perdidos Todos nós Ficamos perdidos Sabe O que a gente Vai fazer agora Não Vamos reconstruir E levou quase Seis meses Para fazer isso Graças a Deus A gente Em conjunto Com os professores E funcionários Os alunos Não ficaram Sem aula As aulas Continuaram Não foi cancelado Nada As aulas Continuaram Foi na psicologia Foi na educação Foi na FEA Mas a gente Foi buscando A nossa Os nossos amigos Para que a escola Continuasse A parte financeira Foi para a USP Oficina Foi tudo dividido A direção da escola Foi junto com a direção Da FEA Foi um período Complicado Foram 4, 5 meses Da reconstrução Que foi dolorido Foi demais Eu vejo hoje Aquilo ali Com uma maior naturalidade Mas na época Me assustava um pouco Porque ali Aqui era um local De escola Não um local Para ver lá Um corpo Que faleceu Tudo bem O professor Era querido Era uma pessoa Amada pela escola Mas então Mas Estava lá No auditório Lupo Cotrinho O corpo Do querido E amado Professor E a escola Funcionando normal Graduação Atendendo Você passava Pelo corredor Você via aquelas Velas acesas Lá no fundo É que a coisa Fica engraçada Você A sala Está tendo aula O corredor Está tendo movimento A administração Funcionando Foi desta forma O caixão entrando O caixão saindo Entendeu As pessoas Vão dizer O que está acontecendo Não No primeiro momento Eu achava Que queriam Que ir lá Na portaria Que era o saguão Falei não Vamos ver lá Lá em cima Que é melhor Tem Eu não sei Se eu devo contar Sabe Eu já cheguei No banheiro Encontrei um casal Lá dentro Eu não Viram Chamam o Irineu O que que eu tenho Que ver com isso Vou lá Meninos Aí não é lugar Para isso É um fato Acontece Porque Aí parou O primeiro andar Inteiro Todo mundo Na porta Da sala Para ver o casal Saindo Saindo de cabeça Abaixo Com vergonha Coitado Eu falei Gente Não faz isso Não fica na porta É tão bom Ver Alguns alunos Que passaram Pela ECA Em alguns lugares Na IAD Como a Lília Cabral Que está na Nova Era das Oito Está fazendo Pereirão Muito bem Sabe Ela fez Escola de Ardermática Eu trabalhei Próximo dela E é uma pessoa Incrível E outras pessoas Também Que passaram Pela IAD Alguns que se formaram Em jornalismo Você vê Pela Pela vida Afora E você olha Nossa Já vi esse Como aluno Hoje está O pai de família Responsável Sabe A formatura Mestre muito comigo Eu amo Fazer a formatura Porque eu tenho Prazer Porque eu vi vocês Começarem aqui Sabe Na semana de calor Todos cheios de lama Todos sujos Aí você vê Aquela pessoa Sentada ali Se formando E vocês sejam Inteiros Sempre Em tudo que vocês fizerem Desde o seu curso Seu trabalho Sua vida Seja inteiro Pra sua família Valorize seu pai Sua mãe Seu irmão Porque você não sabe De amanhã Vocês tiram o máximo Da escola Aprendam tudo Sugam os professores Sugam os funcionários Você entendeu Porque é isso Que vocês precisam Sugar E aprender Pra vocês poder Lá na frente Poder Colher o que vocês Estão plantando É isso Que eu quero dizer Que vocês Sejam muito felizes Sejam felizes Eu amo todos vocês Pronto Acabou Tchau 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 Tchau